e das nossas gentes. Guardar um lado infantil ajuda a manter A. A sanidade B. A sumidade ou C. A santidade Se respondeu a sanidade, concorda com o nosso convidado de hoje. Nuno Márculo nasceu há 40 anos em Lisboa. Apaixonado desde pequeno pela banda desenhada e pela rádio, começou por ser jornalista, mas o humor levou o melhor sobre as notícias e tornou-se o seu ganha-pão. Escritor, radialista, apresentador de televisão, cartunista e argumentista, é um dos nossos maiores humoristas da atualidade e um dos portugueses mais populares na blogosfera e no Twitter. Ilustrou livros, fez espetáculos ao vivo, entrou em filmes, imitou orcas, dobrou animação e videojogos, fez programas de televisão. Num deles lançou o Os Gatos Fedorento. Conheceu a Seinfeld, um dos seus ídolos, a quem ensinou a Joaninha voa-voa que o teu pai está em Lisboa. Considera que para os argumentistas é o mundo cão, mas ele é o verdadeiro homem que mordeu o cão. Escreveu vários livros de humor e acaba-se de lançar na literatura infantil. Olá, Nuno. Se bem-vindo à Livraria Ideal. É um prazer ter-te aqui. É um prazer vir cá. Eu tenho que explicar às pessoas, porque muita gente me pergunta, porquê é que ele se chama Marcol? E eu tenho que mostrar este livro, A História da Arte em Portugal, uma edição da Alfa, de 1980 e tal, então já faz 20 e tal anos. Sim. Que tem aqui o nome do teu pai, Dagoberto Marcol, que era um grande historiador de arte. Historiador de arte, sim. Eu cresci no meio de quadros, basicamente. O meu pai trabalhou a vida toda no Museu da Arte Antiga. Na Arte Antiga, era investigador. Estudou imenso os painéis, e eu achei graça quando falaste no livro do José Augusto de França, que aborda essa temática. Sobre uma investigadora dos painéis de São Vicente? Porque eu, de facto, eu poderia ter seguido esse caminho, porque levei grandes em saboadelas. Não é bem em saboadelas. O meu pai era super entusiasmado por este universo. Ele mergulhava quase literalmente nos quadros e muitas vezes arrastava-me com ele quando fazia alguma descoberta e eu achava incrível a maneira como ele dissecava um quadro e analisava todos os pormenores, porque nada estava ali por acaso. Porquê é que este cão está aqui debaixo desta mesa? Há uma razão. O que significa isto? Interessante que devia ser visitar um museu para o meu pai. Sim, 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 exatamente. E ele fazia ótimas visitas guiadas. Era um grande xadrezista e escreveu um thriller, que é exatamente o Alekiev, aquele campeão que morreu no... Não é bem um thriller assumido. No fundo, é o mais próximo que ele faria de um thriller, porque também está ali o lado dele do historiador. Aquilo é mais uma investigação. Acho que daria um filme incrível, aquela história do Alekiev, a morte do Alekiev. Esse campeão de xadrez que morreu misteriosamente no Xadrez, em 1946. Exatamente. E por isso, há ali um lado quase de thriller e é uma história que funcionaria bem adaptada à cinema. Tu também tens muitos mais nomes, entre os quais tu podias escrever livros incógnito e colocou o anonimato de Frederico Lubato, por exemplo. Exatamente. Enquanto sabia que eras tu. Sabes que quando eu comecei na rádio, o meu editor na altura era o João Bugalho, foi no Correio da Manhã Rádio, eu tinha acabado de chegar e ia começar a ir ao microfone, eles tinham que começar a anunciar o meu nome e eles fomos a dizer, epá, importas-te muito que a vez de Nuno Marcol passe a ser Nuno Lubato. Ou seja, esse podia ter sido o meu nome para a história, já que eu podia estar aqui. Mas ele depois, à última hora, antes de eu começar a falar no marco, não, epá, Nuno Marcol é estrangeiro, é chique. É chique. Exato. Mas tenho muito orgulho no Lubato, e não sei se tu sabes, tem a ver com... O Gervasio Lubato, o teu... O meu tio tetravô, epá. É assim uma... Os Boa em Camisa, que é um livro maravilhoso. Ele e o Armando Ferreira, faziam livros fantásticos. É verdade, é um livro que me diz muito e à minha formação cómica, e tenho muito orgulho, obviamente, de nessa linhagem dos Lubatos, ser o outro Lubato que pega no humor. Exatamente. Não houve mais ninguém entre nós, na família, a tratar esse assunto, e eu tenho muito orgulho nesse antepassado. Falámos desta, da tua arte, da tua apetência pelas artes, e não há dúvida que tu, por exemplo, o jeito para o desenho, tens desde muito pequenino, e chegaste a fazer coisas aos quatro anos, já desenhavas a obra cunhal, que é uma coisa única. Sim, sim, é porque... É pá, eu via muito a televisão, e para mim era... Às vezes metia-os no mesmo saco. Álvaro Cunhal, Aidy, Donald, Mário Soares, é pá, eram bonecos, basicamente. E, portanto, há imensos desenhos que a minha mãe guarda, que são fusões inacreditáveis. Como aquela homenagem ao quando morreu o Charlotte, e as pais... A homenagem ao Charlotte, sim. Seis anos ou sete anos. Eu aí consegui espantar os meus pais de uma forma incrível, porque tinha poesia. Eu nem sequer sabia o que era poesia, mas sei que socou-me imensa a morte do Chaplin. Acho que foi mesmo, de repente, eu levar com aquela ideia. Então, quer dizer, as pessoas morrem, não é? As pessoas não... Não continuam nesta vida. Não continuam. E, portanto, é muito... Isso é muito simbólico. Agora, o jeito para o desenho é uma coisa discutível. É pá, eu não aprendi nunca a fazer desenho. Se tu reparares bem na minha obra, e se olhares aqui para a Ávida e Marco, has-te reparar que, na sua maioria, os bonecos estão todos virados para o mesmo lado. Se eu os vir para o outro lado, já não ficam tão bem. Quer dizer que se inspiras no Júlio Iglesias, por exemplo, só pode ser fotografado um lado. É isso, é isso. Eu sou o Iglesias dos Cartoons. Mas, mas... Ou seja, é uma coisa que me sai muito das entranhas. E eu lembro-me que o meu caríssimo, eu dou muito bem com ele, o João Miguel Tavares, da revista Time Out, que também é autor de um livro magnífico de humor, há pouco tempo, Os Homens Precisam de Mimo, que eu tive o gosto de apresentar. Ele, quando fez a crítica ao Ávida e Marco, ele disse, eu falo-me gozar com ele, e a gente fala sobre isso, ele diz, poderia ser o livro de humor do ano, porque está tão cómico, está tão bem escrito, se o Nuno Marco soubesse desenhar um bocadinho melhor. Mas, de facto, eu acho que a ideia não é desenhar bem aqui. Os desenhos que eu faço têm uma... um espírito de tomar nota de coisas em mesas de papel dos restaurantes. É isso que me dá gozo no desenhar. Não é fazer a coisa perfeitinha, é tirar as coisas que há de dentro e transformá-las em desenho. É muito curioso também, porque tu gostavas muito de banhar desenhada, mas a tua primeira experiência, assim, digamos, de publicação, não foi propriamente um sucesso. Tu eras colega da Catarina Furtado, o Senjor. Sim. Inventaste uma personagem e tem muito giro de super-herói pícaro, uma coisa assim extraordinária. É pá, sim, tu estás bem informado. E levaste ao pai dela, oh, carinho, lembra-me aos tiros de um bocadinho fustado? É pá, sim. Era o Capitão Barney. Eu adorava o conceito do Capitão Barney e achava que os desenhos estavam muito giros. Eu tinha muito tempo na altura, pá, e por isso demorava muito tempo a desenhar e tinha um grande cuidado. E acho que arrisquei até a fazer personagens viradas para o outro lado. Mas aquilo era, de facto, um gag só. Era tipo um super-herói, muito bem intencionado, mas do qual o mundo se queria ver livros, porque ele só fazia as neiras. E eu estava muito contentinho, a achar, é pá, eu vou viver disso e não sei o quê. E então a Catarina achava muita graça os meus desenhos e eu lembro-me dela ter levado aquilo para o Joaquim ver. E o Joaquim Furtado é uma pessoa super frontal, muito simpático, mas super frontal. E eu disse, é pá, os desenhos são muito giros, mas as histórias é que não são grande coisa. Temos que melhorar a parte do argumento. E pronto, é pá, então foi... O Capitão Barney ficou enterrado aí, eu achei. Ok, se é uma figura deste calibre a dizer isto, eu tenho que respeitar. Parece que o mundo viu-se mesmo o livro dela antes de nascer. É verdade, é verdade. O primeiro super-herói e o Brutado. Sim, sim, sem dúvida. Depois tu, a paixão pela rádio, pronto, passaste aquela fase típica das crianças que gostam muito de rádio, que simulam em casa a sua emissão, que quando muito é ouvida na cozinha. E depois passaste para uma rádio pirata e foste estragiar, então, para o Correio da Manhã Rádio. Sim, fiz o curso do Senjor, foi precisamente onde conheci a Catarina, que fez o curso também nessa altura. E foi para o Correio da Primeira Grande Branca no Correio da Manhã Rádio. E agora, aquele famoso que ficou para a história. Incrível, pá. É uma coisa que ainda... Eu acho que ainda hoje tenho pesadelos. Daqueles pesadelos que a pessoa tem em que está toda nua em frente ao público. Para mim é essa, é branca, a ideia de branca. É melhor que estarem cuecas numa alginar-se, mas isso, como viste, evitei o assunto. Sim, sim, fizeste bem. Nem sequer falei que tem estado mal com o alginar-se. Esse trauma é tão marcante que eu acho que, para além de ter aparecido já na cada venta de cromo, desapareceu numa vida em marco. Avançamos. Já me não tiveste aquela branca? Foste salvo pelo Rui Vargas? O Rui Vargas, que, por sorte, não tinha ido embora. Eu fiquei bloqueado. Era a minha primeira noite a fazer notícias. Eu achava que sabia tudo, que sabia onde é que eram os botões e, de repente, eu comecei a ver um contador eletrónico a chegar ao fim, a publicidade a acabar, e eu pensei... E eu não sei nada. Na minha cabeça, o que surgiu foi não sei fazer isto. Eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Eu não sei fazer isto. E, de repente, a primeira emissão... E entrou Vargas, eu estava o microfone aberto e eu disse... E agora? E todo o país ouviu. Todo o país, não. Aquilo era mais sua, a rede de emissão. Ah, não, mas no Norte também se ouvia, sim, por causa da Rádio Nova, com quem tínhamos cadeia. Foi marcante, sim. Por pouco, ias tias vivendo um momento como o Orson Welles, com a Invação dos Marcianos. Sim, sim. E as pessoas pensaram que tinha acabado a capital, a qual e qual. Pois é, pois é. Em 1993, depois foi um ano muito marcante para a tua vida. 93 foi a passagem para a Rádio Comercial? Estava-me a falar em que ficaste apto para a tropa, mas... Ah, sim. É pá, fiquei apto para a tropa, mas, por sorte, e ao contrário do meu caríssimo Pedro Ribeiro, fomos os dois à inspeção na mesma altura, ele foi chamado e eu não. O que significa que as minhas comunhas eram melhores. As minhas comunhas eram melhores que as não. Sim. Mas... Mas... E aí entraste para a Comercial, pronto. Sim, entraste para a Comercial. 93 foi o ano da passagem para a Comercial, sim. Foi uma transição, porque o Carlos Barbosa, na altura, diretor do Correio da Manhã Rádio, comprou a Rádio Comercial e todos nós nos transferimos para essa mítica estação de rádio. E por lá fui ficando. Era a estação de Pocamanteiga e tantas coisas que te marcaram, quer no nível do humor, quer no nível da música. Sim, sim. Eu, pelo meio, estive na Antena 3, mas voltei para a Rádio Comercial e eu, às vezes, quando entro naquele corredor todos os dias, eu penso assim, é pá, de facto, há uma aura mítica aqui nesta zona, não só porque foi lá que aconteceu o 25 de Abril, é pá, mas porque foi lá que aconteceram outras revoluções na rádio. da qual tu agora fazes parte. Escreveste então muitas coisas, por exemplo, o Herman, tu és perito em escrever coisas muito interessantes e muito engraçadas para outros e és o autor, por exemplo... E é uma coisa que eu gosto mais de escrever para outros do que para mim próprio. É uma coisa que eu estou sempre a dizer. Em rádio eu gosto de escrever para mim próprio, eu adoro rádio. Agora, escrever um sketch para eu interpretar deixa-me desconfortável ainda. Adoro ver as minhas coisas defendidas por atores a sério. Exatamente, exatamente. O Herman, fizeste aquele sketch fabuloso de um jeito que aconteceu isso uma vez ou duas, atrapalhares ao ponto de quase ser impossível gravar. Com o Herman foi o caso do Não Pire Lamparaz. Não Pire Lamparaz, a mulher. Foi um sketch que eu escrevi com os vão quadros e que... O Lauro Dérmio, portanto, estamos a falar do pé. O Lauro Dérmio, tenho muito orgulho nessa personagem porque foi uma personagem que eu criei de raiz para o Herman. Aquele crítico de cinema na altura em que o Lauro António, aqui mesmo na TVI, fazia o programa dele. E o Let's Look at the Trader ficou loucando, por exemplo. Dá-te gozo ouvir os sons mesmo sem saberem que é teu, gozarem com isso. Na altura, sabes que aquilo abala muito um jovem de... Eu quando escrevia... Eu ia ter 24, sim. Sim, para aí, à volta disso, 25, 26, não sei. E de repente, estar na rua e ouvir as pessoas a comentarem coisas que o Diácono Remédios tinha dito ou que o Lauro Dérmio tinha dito e que eu tinha escrito era uma sensação muito estranha e nova, sim. Tu descreveste aquela coisa que nasceu também na comercial, o homem que mordeu o cão, já faz... Já são 10 aninhos. Sim. Já faz 10 anos arranjaste mais de 1.200 histórias. Foram... Passaram 1.000 histórias. Eu acho que foram... Foram mais. É pá, foram... Bem mais, se calhar. Foram mais. As tantas foram... Mais as coisas que fizemos na televisão. É pá, foi um... E foi uma coisa importante para 3. Chegaram a haver 3 livros e muitas te sobram ainda. Era uma coisa que tu pegarias um dia e porias outras... Continuias a pôr em livros. É pá, não sei. Eu acho que... É uma coisa que diverte as pessoas e é tal história. Sim. A realidade ultrapassa-se à ficção. É incrível. Há muito aquela ideia de não voltes a um sítio onde já foste feliz. É um bocado aquela ideia. Eu acho que hoje em dia se o homem que mordeu o cão voltasse ia haver as inevitáveis comparações do género. Ah, isto agora já não é bem a mesma coisa. Exatamente. Não sei se diz isso quando fazes os cromos, por exemplo. E reedita os cromos em segundo volume e há de haver um terceiro com o terceiro. Sim, sim. Os cromos eu acho que ainda têm muito para viver. Ainda têm muito. Ainda têm mais de 900? Já vão em quantos? Nem sei. Neste momento encaminhamos para os mil. Não tarda muito. Estamos nos 900 e tal. Já foram 200 em livros. Sim, sim. Livros há 200. Ainda falta muito para te mexer ainda. Mas é incrível quando eu penso nisso. As coisas que nós tínhamos naquela altura e eram bastante. Eu nunca imaginei que fossem tantas as coisas que nos fizeram cócegas no espírito na nossa infância e juventude. Não vai me esquecer que naquele livro do Homem que Mordeu o Cão dizias o prémio que ganhou o prémio Base para Copos. Era, era, era. Base para Copos 2002. Era o calço. O calço dos anos e meses. Exato, exato. Pronto. E após uma série de programas que depois foste fazendo também na televisão orgulhas de ter sido no teu programa que o Lugado Foderente afinal conheceram a luz. No fredo normal, sim. Sim, na SIC Radical. Era um programa que eu fazia com o Fernando Alvim. O Ricardo eram, desde sempre, desde que ele pôs o pé nas produções fictícias, menino e moço, desde o primeiro dia que ele apareceu lá, que nós ficámos todos absolutamente cativados por ele. Porque aparecia aquele gigante a contar histórias em que ele captava pormenores. Eu lembro de ele contar uma história sobre uns primos que viviam no Portugal profundo e eu lembro de chorar a rir assim e ele pensava assim mas quem é este gajo? Onde é que ele apareceu? E nós passávamos muito tempo da nossa vida a dizer é pá, tu tens de mostrar isto às pessoas e isto não pode ficar confinado aqui ao pátio das produções. Parece passar daqui. E quando o Alvim me convidou para fazer o Perfeito Normal com ele é pá, achámos que era óbvio que tínhamos que convencê-los a fazer. E então o Ricardo e o Zé Diogo Quintela começaram lá a fazer as suas coisas. Tu és um grande fã de cinema tu tens tu colecionas CDs e também discos antigos mas normalmente CDs devem ser mais de 3 ou de mil ou de mil Os DVDs DVDs tenho muitos CDs também gosto muito de música mas agora aderir ao formato digital. É pá, o espaço é tudo uma coisa desse tamanho e portanto não tens que... Há um romantismo no objeto sem dúvida mas o espaço não estica e pronto mas DVDs continuam ainda a comprar Além da tua participação na Belly Paparazzi em que fizeste ti próprio que é um consolo para um ator que não sou mais autor como faço de mim próprio não estou... Foi uma espécie de remix de mim próprio ou seja não era muito diferente mas o ângulo que eu abracei era o que eu seria se não tivesse tido algumas oportunidades executivo na vida portanto continuaria a ter ideias mas principalmente estaria-se deitado no sofá Mas fizeste a voz off de alguns filmes de animação entre os quais e graças aos quais conheceste este teu grande ídolo o Jerry Seinfeld mas é preciso dizer que para ser selecionado tiveste que ser alguém teve que pôr um visto claro alguém importante houve um... o Spielberg que é a história da abelha portanto a Dreamworks sim a história da abelha B-movie a Dreamworks tem um controle férreo sobre as coisas e lembro-me que rezava a lenda dentro da luz ao mundo não sei o que que o Spielberg ouviria as coisas em todos os países onde iam fazer a dobragem e dizia-se isso com uma grande pacatez do género não falta falta só o Spielberg e pronto e de facto fui escolhido para fazer aquela voz mas para mim o grande momento foi conhecer a Madrid o Jerry Seinfeld conhecer o Seinfeld porque é um tipo super de bom trato super sarcástico eu fui com o Mário Augusto que tem uma vontade que tu sabes com as vedetas o que eu acho fascinante o Mário Augusto é que seja o Jack Nicholson seja um homem que está a vender cachorros quentes na esquina epá para ele é epá vamos lá embora e eu lembrava eu achava graça porque eu lembrava-me do Seinfeld ter feito um episódio da série dele sobre as pessoas que são muito têm um grande sucesso de confiança e falam muito perto da cara e o Mário Augusto estava a falar e eu pensei epá ele se calhar vai mandar uma boca qualquer ao Mário Augusto mas foi foi muito engraçado sabes nessa altura que eu conheci o Seinfeld foi também a altura em que eu conheci o Terry Jones dos Monty Python que foi a Portugal epá eu estava embasbacado num tão curto espaço de tempo conhecer dois deuses deus da Comédia completamente eu ia tendo ali um curto circuito esse tempo foi tique o técnico fizeste também do Brasil neste filme do Tintin que era o Dupont e o Dupont tu e o Rui Unas foram os quais o Dupont ou o Dupont? eu era o Dupont era o Dupont com D porque há o com T e o com D epá e aí foi incrível porque epá eu sou fã do Tintin desde a terra idade o meu pai já era e herdei esse gosto do Tintin dele e por isso foi maravilhoso de repente entrar naquele universo tu na tua vida tu é muito engraçado que fazes da tua vida pessoal motivo para alimentares no fundo o teu humor e pôs-te horas a gente a rir através da rádio da internet nunca perdes o controle disso quer dizer há limites para ti? há eu acho que sim a tua reposição como é que tu defendes isso? tem que haver sempre tem que haver sempre e eu acho que isso acaba por surgir naturalmente nem é sequer uma coisa em que eu penso obsessivamente tipo ora bem deixa-me cá ver se esta piada já eu já começo a ter a máquina já funciona de uma maneira em que eu penso olha isto é ótimo para contar no ar isto se calhar não é melhor não porque já é uma coisa que sai muito instintivamente depois o grande sucesso do momento no fundo são esta caderneta dos cromos já é há alguns anos este sucesso desde há dois anos e é tudo no fundo o que nos fez titilar entre os anos nos anos 70 e nos anos 80 porque estas décadas diz porquê que não foste aos 70 ou não vais aos 90 eu de vez em quando ponho um pezinho nos 90 porque foram também anos muito cromos o início dos anos 90 se calhar passaram uma certa distância acabam por ser todos sim 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 mas digamos que os 70 e 80 são aqueles em que eu cresci são os anos decisivos para me formarem enquanto aquilo que sou hoje e as pessoas da minha geração as pessoas que agora estão na casa dos 40 e por isso eu tenho um especial gosto em olhar para essas décadas e em dissecá-las acho que é uma maneira de era uma coisa que eu gostava eu costumo dizer é uma coisa que eu gostava que já alguém tivesse feito mas como ninguém tinha feito na altura avançaste tu cheguei mais à frente sim cá se fuma boa tosse mas estou constipado tu estás ainda a fazer umas interessante estás agora a fazer uma coisa é suposto isto vai para o ar agora hoje está no ar mas faz-se conta que já foi para o ar o teu do Ida à La Magna fazer o como desenhar correu muito bem correu muito bem faz-se conta que correu bem podemos gravar duas hipóteses uma é que correu muito bem exato e estou a dizer é pá que desastre foi desastre destruí a minha carreira obrigado pela tua piedade em trazer-me aqui já ninguém me quer exatamente para relançar a carreira do nosso contributo na TVI 2024 para relançar a carreira do Nuno Markle estamos aqui a dar a nossa obrigada a nossa vestinha no humor tu costumas também dizer que o humor é no fundo é um grito de amem-me conheçam gostem de mim sentes isso muito é o que nós acho que no fundo é o que nós queremos acreditar que trabalhamos nesta área que vem desde os tempos de escola desde o fazer rir os colegas para sermos populares compraste muitas amizades à costa de fazer as caricaturas sim, sim, exatamente mas na prática é um disparate porque não há nada que por vezes faça com que sejamos tão odiados do que o humor porque é uma coisa tão passível de dividir opiniões mesmo até as figuras mais unânimes eu estava a pensar no Ricardo Araújo Pereira que integra agora com muito orgulho nosso a equipa das manhãs da rádio comercial a fazer lá uma rubrica a maioria das pessoas quando nós anunciámos no facebook estava obviamente eufórica por assuntar a nós mas algumas pessoas de facto quando é para o odiar odeiam de uma forma incrível e os humoristas têm muito essa coisa ou se gosta muito deles ou então é tipo palhaço exatamente jogaste a ser ameaçado chegaste a chamar judiciária tive aí uns tempos uns tempos complicados na net eu ajudei a isso ameaças a espalhar não veladas quando tu abres de alguma forma a tua vida quer seja a fazer dela humor ou fazendo piadas também com isso no facebook de repente há pessoas que ficam com a ideia de que está tudo escancarado de tal forma que é mais fácil chegar e agredir e de facto houve situações muito estranhas e desagradáveis de ameaças anónimas e de insultos anónimos super desagradáveis também quando a minha mulher estava grávida acho que nenhuma mulher e sobretudo nenhuma mulher grávida tem que ler o tipo de coisas que nos mandaram eu aí sim falei com a polícia e informei-me do que é que poderia ser feito e muitas vezes há gente que aguenta com estas coisas sem saber que se pode de facto defender e que não é assim tão difícil nós tivemos há muito pouco tempo o Francisco Pesceira da Mota advogado que nos contou exatamente que em 2010 houve um caso num blog que o autor foi despegar uma organização brutal por 40 mil euros não sei o que porque estava a contar os listas de espécie as pessoas as pessoas escudam-se muito no anonimato que a internet aparentemente provoca mas tudo deixa raspo na internet eu agora pareço sinistro a dizer isto deve estar no meu vídeo o que é que ele quer dizer com isto não mas é um facto que quando alguém decide começar a insultar ou a ameaçar tem que ter em consciência de que a pessoa avisada pode fazer queixa e ela pode ser apanhada com relativa facilidade sim senhora ficamos à espera da continuação dos teus livros a tua inspiração também no caso da literatura infantil onde te lançaste onde te relançaste e desejaste muito esperança o Sebastião Regressa à Casa é uma coisa na qual tenho grande orgulho e é muito giro levar o livro até aos miúdos e às escolas e a encontros com crianças é inspirado também pelo teu filho o público infantil é super exigente se eles não estão a gostar de uma coisa viram as costas e nós conseguimos aguentá-los interessados no Sebastião Regressa à Casa aguentar e a promover o teu público do futuro obrigado por teres passado aqui para a livraria muito obrigado o salário continuas a divertir com a tua inspiração para o humor e para o lado mais cómico da tua vida e da nossa vida assim já sabe esta entrevista para a semana fica disponível online no site da TV24 envia as suas ideias as suas sugestões para livraria.ideal arroba tv.pt eu despeço-me aqui em meu nome da TV24 desejo-lhe uma boa semana com boas leituras e aí e aí Legenda Adriana Zanotto